E uma mudança na corrida eleitoral para a Prefeitura da Capital vai mudar o cenário e quem sabe a intenção do eleitor. O prefeito desistiu de concorrer à reeleição. César Souza Júnior anunciou que não vai ser candidato nas eleições deste ano por impossibilidade de conciliar uma agenda de prefeito em pleno período de crise com a de candidato. A informação circulava desde terça-feira na Capital e foi confirmada ontem pelo próprio prefeito. Em um vídeo publicado na página do Facebook, ele explicou a decisão. Não sou apegado a cargos e títulos e essa agenda, por bem da cidade, é incompatível com a agenda de candidato. Essa agenda exige dedicação e foco integral. A decisão mais fácil é de fazer as coisas como sempre se fez, mas é de fazer o diferente que esse momento e o futuro exigem. Entre um projeto político pessoal e o futuro da cidade, fico com a responsabilidade, fico com o futuro da cidade. O político também criticou a reeleição no Brasil. A reeleição no Brasil, tenho convicção, é um dos grandes males à nossa democracia. Se isso já é verdade em momentos de estabilidade, mais grave é agora, no meio de uma profunda crise. Como medidas neste período eleitoral, até o fim do mandato, o prefeito anunciou que pretende reformar a Previdência da Cidade, cumprir as medidas de melhoria no transporte público, rediscutir o plano diretor, promover medidas de economia aos cofres públicos e realizar a reestruturação da Companhia de Melhoramentos da Capital. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Diany? Tudo bem. Ainda falando de política, o que o senhor achou da decisão do prefeito da capital? Olha, Diany, é palatável, plausível o argumento de que efetivamente não vai disputar a reeleição para priorizar as ações da cidade, até porque precisa adotar medidas amargas. Nós concordamos com tudo isso e é verdadeiro, é procedente, tanto é que defendemos o fim da reeleição. Mas o que efetivamente motivou o desembarque foi o desgaste de sua administração, a elevada rejeição à sua candidatura também à recondução e efetivamente o risco real de não obter êxito. Essa que é a grande verdade. Estava ainda em condições de disputar? Tinha alguma perspectiva? Tinha. Mas a situação dele eleitoral era muito difícil. É um grande político, mas me parece mais legislador do que executivo. Assunto para o SBT News à noite. Hoje à noite, 7h20. Agora falando da reunião em Brasília sobre a dívida dos estados com a União. Exato. Acabou sendo uma reunião não mais com Henrique Meirelles, mas apenas com o secretário executivo do Ministério da Fazenda e apenas os secretários da Fazenda de todos os estados foram convidados e com os governadores será possivelmente na próxima semana e aí com Henrique Meirelles e depois com o presidente interino Michel Temer. Os estados estão levando a proposta que já haviam apresentado para tentar fechar o acordo hoje. Os governadores iriam apenas para selar com Henrique Meirelles e aí o presidente interino anunciar. Agora, o que chamou a atenção, bastidor de Brasília, foi quando três secretários chegavam, o de Santa Catarina, Antônio Gavazzoni, o de São Paulo e do Ceará, acabaram esbarrando na entrada do Ministério com Henrique Meirelles, que logo comentou, mas estamos aqui com os três secretários dos três estados que mais observaram o equilíbrio fiscal. Gavazzoni não perdeu a oportunidade, até porque se dá muito bem, não é de hoje, com Henrique Meirelles e disse, olha, então, ministro, olhe por nós e dê um resultado positivo, quem sabe. E o concurso... Resultado positivo, a proposta da renegociação da dívida dos estados. Correto, Prisco. Agora vamos falar do concurso da Polícia Militar, aquele que houve irregularidades. Exatamente. Nós tínhamos o caso, primeiro, que o governo do estado já havia adiado quatro vezes. Daí, dessa vez, o governador disse, não, é definitivo, efetivamente, vamos chamar os 711 aprovados. Só que, nesse meio tempo, surgiu aí problemas com diplomas fraudulentos, envolvendo 53 dos 711. O que ocorreu? Houve uma ação judicial, uma demanda judicial, e um desembargador deu liminar, sustando o concurso. Ou seja, não seriam chamados para iniciar as atividades. Só que daí o governo do estado, através da Procuradoria-Geral do estado, recorreu, e agora, pela manhã, há poucos minutos, o mesmo magistrado, usando de bom senso, chancelou, reavaliou a sua posição anterior, e chancelou o chamamento desses 711. Enquanto isso, vai ocorrer, e o Diene, as investigações vão ocorrer, as investigações, e aqueles que cometeram deslize, daí serão afastados. Acho que agiu bem o magistrado, e amanhã, então, finalmente, os 711 policiais militares serão chamados. A sociedade agradece, porque a onda de criminalidade cada vez mais avança em Santa Catarina. Segurança pública, é o que a gente pede, não é, Prisco? É isso aí. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Tchau.